Sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do Bande Cidade. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia a liberação de recursos para o Paraná. Trânsito lento no retorno e em torno ali do Shopping Miller. O motivo é mais uma vez a pobre de árvores na rua Inácio Lustosa. Agência do Trabalhador lotada. Só em Curitiba, mais de 660 vagas de emprego. Notas falsas. Comerciantes estão preocupados com a circulação de dinheiro falso no litoral. Isso e muito mais a partir de agora, aqui na Tela da Bande. Em Curitiba, temperatura de 19 graus. A máxima hoje será de 22. Temos imagens ao vivo aqui da região de Curitiba, em imagem da Avenida das Torres. Pista em direção ao centro, tranquila. Região de São José dos Pinhais, também sem problemas. Muita gente ainda na praia. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou hoje pela manhã a liberação de recursos para o Paraná. A divulgação foi feita durante um evento no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba. Acompanhe mais informações. Faltou espaço nessa sala do Palácio Iguaçu para receber tanta gente interessada em acompanhar o anúncio da liberação de R$ 3,365 milhões para a área da saúde de Curitiba e região metropolitana. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, veio de Brasília para fazer esse anúncio. Eram cerca de 200 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários, deputados, assessores, além da presença do governador do Paraná e da vice, que é a esposa do ministro. Prioritariamente, mutirão de cirurgias, mutirão de consultas especializadas, exames, para poder agilizar a fila do SUS. É importante essa articulação, porque atende a todos os municípios, proporcionalmente à sua população. A prefeita de Colombo, Bete Pavim, presidente do Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná, abriu a reunião e, em sua fala, desejou um ano de muitos votos para todos os presentes. E falou também sobre como o dinheiro vai ajudar as prefeituras da Grande Curitiba. Com esses recursos, nós iremos minimizar a questão de algumas filas, para alguns procedimentos, algumas consultas especializadas que nós temos. Eu tenho a impressão que a gente vai quase que zerar, aqui a nível de 1 milhão e 700 mil pessoas, que serão atendidas aqui na região metropolitana de Curitiba. Aqui em Curitiba, na região do bairro São Francisco, equipes da prefeitura continuam trabalhando na poda de árvores. Esse trabalho começou na semana passada e vai continuar durante todo o dia de hoje e pode se estender nos próximos dias. Por isso, a pista da esquerda da Inácio Lustosa vai ficar fechada em dois pontos até o final da tarde, entre Almirante Barroso e Parnaíba. Agentes da CETRAN vão estar no local para orientar o trânsito. Imagens já do serviço, então, dos agentes da Secretaria de Trânsito. Deixa eu mudar de assunto. A chuva do último sábado levou pânico e destruição a diversos pontos de Londrina. Uma das piores situações, as imagens do Lago Igapó, onde uma motorista foi retirada do carro pelo vetro. Confusão por lá também. Acompanhe. Na Avenida Castelo Branco, uma árvore caiu sobre um carro e destruiu o veículo completamente. Ninguém se feriu. Na mesma via, outra árvore deixou a pista interditada no sentido centro, Universidade Estadual de Londrina. A enxurrada também derrubou o muro, que cerca a quadra de esportes neste condomínio, no bairro Água Verde. A tabela de basquete caiu sobre as traves e os pedaços do muro ficaram espalhados. A água derrubou parte do forro na praça de alimentação deste shopping, na Zona Sul. A chuva também alagou lojas. Cachoeira na loja. A ponte entre o Jardim Colúmbia e o Jardim Maracanã, na Zona Oeste, ficou alagada por causa do transbordo do Ribeirão, impedindo o trânsito nos dois sentidos. Na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, a enxurrada que descia pela Rua Jerusalém e corria para o lago, bloqueou a pista. Mas a situação mais crítica foi do outro lado do aterro do Lago 2, na rua Joaquim de Matos Barreto. O lago transbordou, encobriu o campo e tomou conta da rua. Tudo foi muito rápido. Esse é um dos carros que tentavam passar pelo local na hora da chuvarada. Ficou pelo caminho. A Luciana estava dirigindo e perdeu o controle do automóvel. Ficou presa do lado de dentro e viveu momentos de tensão. Um carro passou, o meu parou e o de trás de mim parou também e tal. E foi muito rápido, começou a encher o carro de água. Aí todo o carro parou, não ligava, nada mais. Luciana conta que para tirá-la de lá de dentro do carro foi preciso uma força-tarefa. Os moradores daqui, meu marido chegou, foram com uma corda até o carro. E um dos moradores que estava aqui perto deu um murro no vidro, quebrou. E aí eu saí pelo vidro. Moradores que estão sendo castigados. Por exemplo, Londrina, chuva forte no período do Natal, na semana do Natal. Choveu bastante por lá. E na região de Toledo, no final de semana, 150 quilômetros de Foz do Iguaçu também choveu muito forte. A princípio seria um tornado que teria passado rapidamente pela região. Depois do intervalo, a agência do trabalhador amanhece lotada. Há vagas de emprego para Curitiba e região metropolitana. Estamos de volta. Com a temperatura de 19 graus, a máxima hoje não passa dos 22. Temos imagens ao vivo da região de Curitiba, bairro Boa Vista, Avenida Paraná. A gente vai trazendo mais informações. E a agência do trabalhador de Curitiba amanheceu lotada no dia de hoje. Muitas pessoas em busca de emprego em Curitiba e na região metropolitana. Acompanhe mais detalhes aqui na tela da Band. Nós estivemos aqui na agência do trabalhador na semana passada, na primeira semana do ano, e o movimento já era alto. Mas a movimentação nesta segunda semana de janeiro está bem maior do que a registrada no começo do ano. As senhas começaram a ser distribuídas às 7 horas da manhã. E às 7h40, as 300 senhas já tinham sido distribuídas. À tarde, são mais 250 senhas, mas para os trabalhadores que fizeram um agendamento pelo site. É importante frisar que não precisa pegar essa fila para buscar uma oportunidade de trabalho. O trabalhador pode entrar no site www.trabalho.pr.gov.br e fazer o agendamento para buscar por uma oportunidade de trabalho, tanto nesta agência, na rua Pedro Ivo, aqui no centro de Curitiba, quanto em outras agências em Curitiba, na região metropolitana e em todo o estado. Nesta época do ano, as oportunidades de trabalho no comércio e na indústria estão aquecidas. De Curitiba, Eduardo Simões. Muito obrigado, Eduardo. Mais de 600 vagas em Curitiba, mais de mil na região metropolitana. Quem sabe você pode começar o ano com o pé direito. Os comerciantes do litoral estão otimistas com as vendas na temporada de verão. Mas um detalhe chama a atenção, a circulação de notas falsas. Acompanhe. No quiosco onde está aí na trabalho, o movimento não para. E se por este lado é bom, por outro uma preocupação, que é a de receber de algum cliente alguma nota falsa. Já perceberam a circulação desse dinheiro aqui na Orla ou ainda não? Ainda não. Não esse ano, mas nos outros anos sempre tem bastante. Desde o início da Operação Verão, foram registrados dois casos que terminaram na delegacia de polícia. Em uma única ocorrência, a polícia militar prendeu cinco pessoas em Antonina, suspeitas de tentar passar R$ 1.100 em notas falsas de dinheiro no comércio local. Segundo a PM, a brecha encontrada pelos criminosos envolve a grande circulação de pessoas e a pressa em realizar as negociações. Em Pontal do Paraná, um adolescente estava passando a nota falsa. E em Antonina eram cinco pessoas, dois homens e três mulheres. Então, não há um estereótipo de alguém que passe nota falsa. O comerciante deve ficar atento e caso perceba que alguém tente passar, ligue o 9-0, que é essa ocorrência em Antonina, nós conseguimos capturar essas cinco pessoas devido à denúncia dos comerciantes. Percebemos que eles faziam uma rota tentando passar nota falsa, fizemos o cerco policial e conseguimos obter êxito nessa prisão. Casos dessa natureza são ainda considerados comuns nessa época do ano, já que cerca de um milhão e meio de pessoas passam pelo litoral durante a temporada. Sempre que verificar, receber uma nota, principalmente as de 50 e de 100 reais, verifica a marca d'água dela contra a luz, se ela tem aquela imagem no fundo, verifica se aquela faixa de refletiva está na nota. E também o papel moeda, ele é bem diferente do papel comum, ele é bem mais áspera e tem uma característica diferenciada. E pode, o comerciante, o cidadão também, pode pesquisar no site da Casa da Moeda, que lá tem todas as especificidades de cada nota. Enquanto isso, é bom desconfiar sempre. E em caso de dúvida, procure a polícia militar. A gente normalmente tem uma canetinha, que é uma caneta que você passa, se ela fica preta, ela é falsa. E se ela ficar transparente, pode ter certeza que daí é válida. Mais uma atenção no litoral do Paraná. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu já estou tocando a bola de primeira para o meu amigo Galo, aqui na Band. E eu já estou tocando a bola de primeira para o meu amigo Galo.